Oh, Vila Gerais, no caminho Leva-te em geral, por vinte anos ou mais Eu iria a pé, oh meu amor Eu iria até meu pai, sem um tostão Em Minas Gerais, a alegria é guardada em cofres Catedrais, Navarro, encontro meu amor Tem bênção de Deus, todo aquele que trabalha No escritório, bendita o fruto Em Minas Gerais, a alegria é guardada em cofres Em Minas Gerais, a alegria é guardada em cofres Minas Gerais, a alegria é guardada em cofres Em Minas Gerais, a alegria é guardada em cofres In Minas Gerais, a alegria é guardada em cofres Obrigado.